E como o produtor Eddie Chakar disse, talvez essa seja a primeira adaptação de jogos boa. Então, acabou de sair a notícia de que Castlevania vai ser adaptado para uma série da Netflix. Vai ser animada? Eu não sei. Talvez eles tivessem dito desenho, mas é uma série, então eu assumo que seja live action. Então vamos lá, principalmente pelo fato de que ele disse que a parada de, dessa vez, adaptação para jogo vai dar certo. Então talvez seja live action. Foi anunciado para 2017 mesmo, não foi revelado data nem nada desse tipo, mas a parceria é confirmada e a série é confirmada. Agora, as paradas que eu tenho, meus pensamentos sobre uma série de Castlevania é o seguinte. Assista Jojo, entendeu? Bizarre Adventures. É onde você vê diversos protagonistas em diversos tempos na história. O que basicamente é o quê? Castlevania. Você pega cada uma das temporadas com um Belmont diferente, Talvez uma temporada surpresa com o Alucard, que seria foda, maluco. Explorando o castelo e tudo mais, e lutando o Drácula diversas vezes. Lógico que com histórias diferentes, como chegar ao final onde eles têm que lutar contra o Drácula e tal. E principalmente questões de referências, tipo, o seu antepassado tal, 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 me derrotou. E mais dessa vez, não vai ser tão fácil assim. E aí que tá o problema. Porque pra mim, Castlevania, pra você fazer ela de uma maneira interessante, sem se tornar um terror, mais ação, você precisa de CGI, cara. Ou um cenário muito bem feito. Ou seja, isso seria basicamente a questão dos monstros e tal. Mas pela parte dos chefes, por assim dizer, em que você teria que fazer um Drácula fodão, usando magia e o cacete, sabe? A parte de chicote, a Vampire Killer, como ela é feita. A primeira temporada talvez seja isso. Como foi construída a Vampire Killer. Como todo o negócio, a mitologia, a construção do mundo, talvez seja a primeira temporada. Porque pelo que a matéria diz, já tem duas temporadas, basicamente, já pensadas. Então, é algo interessante, cara. Se você já jogou os jogos de Castlevania, não só jogar, entender realmente a história, você vê que tem um background muito interessante. Apesar de você, basicamente, enfrentar o Drácula, a maioria das vezes, não todas, lógico. E aí que tá a outra pegada. Você não precisa matar o Drácula toda temporada. Você pode ir a outras coisas, tipo, impedir o plano da ressurreição do Drácula em alguma outra situação, em algum outro tempo. Você pode ir pro futuro, você pode ir pro passado. Castlevania é algo interessante por causa disso. Outra coisa também, que é interessante, é que o castelo sempre muda, cara. Talvez você pode pegar o personagem da primeira temporada e o próximo personagem da segunda temporada e esse personagem da primeira aparecer em alguma parte da segunda. E ele fica, caralho, velho, eu nunca vi isso daqui. O castelo tá diferente, entendeu? Então, você tem sempre essa parada de reinvenção. Você pode, reinvenção, isso é uma palavra? Eu não sei. Eu quero dizer que você pode reinventar a série em diversos tipos de maneiras. Você pode não só copiar, porque uma coisa que eu não quero é uma adaptação que basicamente copia a história. Você tem que adaptar, querendo ou não. Você pode dizer, fazer coisas originais. Até porque Castlevania dá esse tipo de oportunidade à série, por exemplo. Porque você pode criar diversos tipos de situação, você pode criar completamente diversos tipos de personagens e tudo mais. Você não precisa só se limitar a esse negócio de Ah, todo mundo só quer ver o Alucard. Cara, você tem que ver os outros personagens. Simon Belmont, você tem que ver o Richard Belmont. Você pode ver o... Caralho, mano. Trevor Belmont. Tem uma porrada, mano. Tem uma porrada de gente. Tem uma porrada... Eu não sei se o Lion ainda é canon. Eu não sei. Aqueles negócios de Lord of Shadows é que não é canon. Se for, what the fuck, é muito ruim. Mas a parada que eu quero dizer é que isso me deixou bastante empolgado. Porque é uma série da Netflix, os caras não vão simplesmente apostar em qualquer porcaria. Até porque a Netflix, sei lá, tem Fuller House. Então, tem isso, né? Há alguma possibilidade de uma adaptação de jogos boa? Tem. Você pode me dizer, roteirista de não sei o quê. Cara, se você pegar a equipe que conheça o jogo, conheça o jogo, alguma coisa das mecânicas. Não tudo, mas da história e como ela se comporta, que você pode argumentar que é bem simples. Então, você não tem muito como errar, cara. É Castlevania. Você pega lá a historiezinha, a família Belmont destruindo o Drácula ao decorrer do século. Talvez você coloque personagens em spin-offs, esses personagens sendo bruxas, Ordem of Ecclesia, pra galera que conhece, entendeu? Uma bruxa que cria uma ordem. Ela não cria, mas é uma ordem, entendeu? Que eles criam pra derrotar o Drácula, entendeu? Não precisa ser focado na família Belmont. Há um leque de possibilidades enorme. Então, eu espero bastante. E tomara que eu acho que você, fã de Castlevania, também espera inacreditavelmente, porque essa série promete ser foda. Mas, como eu disse, Jojo, você tem que ter uma temporada, um personagem, um Belmont. Porque senão, what the fuck? E bem, agora, clique em um desses dois vídeos, vai lá assistir alguma coisa assim, clique aqui embaixo nos comentários, diga o que você achou disso. E o site Multiverso Geek, e a página no Facebook aí na descrição do vídeo. E, como sempre, é isso aí, velho. Uou!